O comerciante está de olho em uma caminhonete, sonho de consumo ainda mais perto de virar realidade. É que o veículo continua sendo vendido pelo preço antigo, com o IPI reduzido. Compensa comprar ainda, antes desse aumento que vai ter, né? A gente está atrás para fazer o negócio aí. O IPI, imposto sobre produtos industrializados, voltou a ser cobrado de forma gradativa. 90% dos carros brasileiros estão dentro da categoria motor flex 1.0 e 2.0, com alíquota de 7% neste primeiro trimestre. E para o segundo trimestre, de 9%. Nessa concessionária, ainda tem estoque livre da tributação. Já recebemos a tabela nova, mas assim, não tivemos o aumento verdadeiro. Houve uma absorção da parte da montadora, né? Isso é muito bom para o consumidor. Em 2012, as vendas da montadora ficaram em torno dos 8 milhões e 800 mil veículos. Um aumento de 4,7% em relação a 2011. A isenção do imposto foi uma das responsáveis. Graças ao IPI, nós tivemos aí uma continuidade nas vendas que não poderia ter acontecido se o IPI não tivesse caído. Nós poderíamos ter um mercado com redução de vendas se não fosse o IPI de 2012. Já para os produtos da chamada linha branca, composta por geladeira, fogão e máquina de lavar, a diferença não é tão grande. Segundo o gerente da loja, os preços ao consumidor final não devem mudar, por enquanto. Acredito eu que passará sim, daqui dois, três meses, quando fizer uma nova compra ao fabricante. E aí sim, o fabricante vai tirar o IPI lá na fonte e aí sim as empresas repassarão esses preços ao consumidor. A partir de julho, as alíquotas normais voltam a funcionar. Exceto no caso das máquinas de lavar roupa. Por ser considerado um dos itens de desejo das donas de casa, em pesquisa foi constatado que 50% dos lares brasileiros não tem a máquina de lavar. Com o menor preço, comprar sempre fica melhor. A máquina é muito boa, né? Para lavar roupa, não precisa lavar na mão, no tanquinho, que já faz tudo, né? O preço bom, por causa do IPI também, né?